Confira nesse vídeo todas as novelas que a atriz Mel Lisboa fez até hoje. Seu nome completo é Mel Lisboa Alves. Ela nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de janeiro de 1982. Atualmente ela tem 41 anos. Ela é filha do cantor Bebeto Alves, que faleceu em 2022 aos 68 anos. E da astróloga Cláudia Lisboa Alves. A atriz tem duas irmãs, que moram na Coreia do Sul, Kim e Luna. E ela está casada desde 2008 com o músico Felipe Rosem. Eles são pai de Bernardo, de 14 anos, e de Clarice, que está com 10 anos. Mas antes a atriz teve um relacionamento com o ator Daniel Alves. De 2004 a 2008. Na juventude chegou a estudar cinema, mas desistiu do curso para seguir a carreira de atriz. Foi revelada aos 19 anos. Ao dar vida a personagem principal da minissérie Presença de Anitta, em 2001. Que fez grande sucesso na Globo. E a transformou em estrela. Da noite para o dia. E seguiu na emissora com trabalhos nas novelas Desejo de Mulher, em 2002, como Uma Onda, em 2004, Sete Pecados, em 2007, além das participações em cenas. Depois migrou para a Record, onde fez Sansão e Dalila, em 2011, Pecado Mortal, em 2013, e Os Dez Mandamentos, em 2015. Ao longo da carreira também dedicou-se a filmes, peças de teatros e séries fora da TV aberta, como As Canalhas, de 2013, GNT, coisa mais linda, em 2019, e a sua última novela foi Cara e Coragem, em 2022. E aí, você também curte o trabalho dessa atriz? Então, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal, se ainda não foi inscrito. E deixa nos comentários, qual foi a novela que você assistiu, em que ela fez o melhor personagem. E agora vamos conferir, relembrar, todas as novelas que essa atriz fez até hoje. E a sua primeira experiência em televisão, e seu grande sucesso, que lhe tornou revelação, foi na minissérie da TV Globo 2001, Presença de Anitta, no personagem de Anitta. Em 2002, ela fez a novela Desejos de Mulher, como Gabriela Diniz. Em 2004, participou da novela Como uma Onda, no personagem de Lenita Paiva. Em 2007, ela participou da novela Sete Pecados, no personagem de Carla da Silva. E em 2011, ela foi para a TV Record, e lá fez a minissérie Sansão e Dalila, no personagem de Dalila. Em 2013, participou da novela Pecado Mortal, como Márcia Figueiredo, Marcinha. Em 2015, também na Record TV, ela participou da novela Os Dez Mandamentos, no personagem de Enutinho de Jovem. Em 2016, participou da série, no GNT, Lili Aedes, no personagem de Nadine. E de 2019 a 2020, participou da série Coisa Mais Linda, no personagem de Teresa Soares. E na TV Globo, em 2022, por enquanto, sua última novela, Cara e Coragem, no personagem de Regina Costa. E aí, pessoal, vocês gostaram de relembrar as novelas que a atriz Mel Lisboa fez até hoje? Então, não se esqueça de deixar nos comentários qual foi o melhor personagem dela. Muito obrigada, assista os vídeos que estão no final deste vídeo. Com certeza você vai adorar de saber sobre outras atrizes e atores. Com certeza você vai adorar de saber sobre outras atrizes e atrizes e atrizes e atrizes e atrizes.